E lembrando tropa, quem tá chegando aí no canal, ou quem já é inscrito no canal tropa, deixa o like e ativa o sininho, beleza? E os que tão chegando agora aí no canal tropa, eu peço aí pra você se inscrever, beleza? Se inscreve no canal tropa, ativa o sininho, todas as notificações, beleza tropa? Porque assim tropa, você não vai tá perdendo nenhum vídeo aí do canal, beleza? Então, deixa o like aí no primeiro vídeo do canal, beleza? E acompanha aí o canal, beleza? Estamos quase aí na meta aí de 2k tropa, e eu peço aí pra vocês tropa, tá compartilhando o canal, beleza? O vídeo, o canal, compartilha aí em tropa, em tudo lugar que você quiser compartilhar, beleza? Porque hoje tropa, vou tá trazendo aí um vídeo top zero pra vocês, custa atualizada, otimizada, certinho aí pra vocês no canal, beleza? Vai tá aí pelo Mediafire, então você instala e já era tropa, seja feliz jogando Free Fire lisinho aí no seu celular, beleza? Beleza? Então tropa, já vamos lá, e tropa, me segue no Instagram, beleza? Opa, galerinha, beleza? Esse nesse que mais uma vez, tropa, eu peço aí pra você estar seguindo aí no Instagram, beleza? Tropa, SNT sinistro aí, beleza? Vai tá aparecendo aí do lado da tela aí, beleza? Vai tá aí já meu no Instagram, beleza? Então só eu sei lá e seguir aqui, beleza, tropa? Seja um seguidor aí no Sinistro, beleza? Tamo junto aí, beleza, galera? Então bora lá pro vídeo que o vídeo tá insano hoje, hein, tropa? E salve, salve, galera, beleza? Sinistro, voltando aqui de novo. E tropa, antes de eu tá falando aqui, beleza? Vou tá falando aí sobre a custa aí, beleza, tropa? A custa aí vai tá... Vai tá com skin, beleza, tropa? Eu tô trazendo custa aí com skin, tropa, porque, tipo, tem muita gente, tropa, que quer jogar com a skin, com a skin e vendo a skin dos outros players, entendeu, tropa? E sem skin não é muito legal, né, tropa? Se você quer usar uma roupa sua, então você não vai poder usar, porque sem skin, se você abaixar, começa a travar. Mas com essa custa aqui, tropa, você pode tá abaixando suas skins, beleza? E tá jogando aí, beleza, tropa? Vai tá rodando lisinha aí no seu celular, beleza? E como você viu aí na descrição do vídeo aí em cima aí já, já tem as marcas do celular, beleza? Que vai tá funcionando bem melhor aí, beleza? Então, deixa o like aí, se inscreva no canal e compartilha essa novidade aí pra muitas pessoas, beleza, tropa? Compartilha aí pra muitas pessoas também poder tá jogando, beleza? E tropinha, eu vou tá falando aqui, beleza? A custa aí, ela tá rodando lisinho, beleza? Tá rodando aí nos celulares aí fracos, beleza? Pode ter celular que roda bem já, mas celulares fracos é o que precisa dessas custas, né, tropa? E, galera, eu quero saber a opinião de vocês aí. Se vocês querem continuar trazendo custo aqui pra vocês, tropa, comenta aí embaixo, beleza? Pra mim tá sabendo aí se vocês querem custo no canal aí, beleza? Vai me tá trazendo mais custo aqui, beleza? Sempre atualizada e certinho aí pra vocês, beleza? Sempre que atualiza, tá aí certinho no canal aí pra vocês, tá podendo tá baixando, beleza? Sempre pelo mediafário, beleza, tropa? Então, merece o like aí nesse vídeo, beleza? E compartilha o vídeo, beleza, tropa? E, galerinha, antes de começar o vídeo aqui, tropa, eu quero uma coisa que vocês fazem aí, beleza? Primeiro, tropa, compartilha o canal aí em 10 grupos aí, beleza? E compartilha aí com 10 amigos, beleza, tropa? Se você tá fazendo isso daí, tropa, compartilha, tropa, você vai catar mestre hoje mesmo, hein, doidão? Ó o que eu tô falando, hein, tropa? Você vai catar mestre hoje mesmo, hein, doidão? É, tropa, então, já bora lá pro vídeo, beleza? Sem enrolação nenhuma aqui no canal, beleza? Eu vou tá lá em cima como você está colocando a custo certinho pra não dar erro nenhum, beleza? Então, bora lá, doidão, fica aí no vídeo e não pula nenhuma parte. Falou, doidão! E, então, tropa, voltando aqui, tropinho, pra vocês aí que não tem os archives aí, beleza? Muitos aí do canal devem ter os archives, né, é o melhor, né, tropa? Então, você abaixa ele aí na Play Store, beleza? Escreve os archives lá, instala ele, beleza? Pra ele tá podendo extrair a custa aí, beleza? E, tropa, bora tá entrando aí nos archives, beleza? Só bora entrar... Primeiro aqui, tropa, isso que nem eu ensino pra vocês, né? Vem em Android, sempre quando eu falo isso, tropa. Muita gente, tropa, não tá fazendo isso, tropa. E a custo não tá fazendo nada no celular. Hoje mesmo, fui ler os comentários, tropa, e vi um comentário de um inscrito, tropa, que... Falou que ele faz... Ele abaixa a custa, mas a custa não muda nada no flip-flare dele. Ele não tá fazendo certo, tropa. Serão? Foi em Android, tropa? Ó, aprendi aqui, tropa. Vai em data, beleza? Tropa, você tem que apagar, tropa. Se você não apagar essa pasta aqui, seu Free Fire vai ficar do mesmo jeito, beleza? Então, você apaga aí, beleza, tropa? Aqui, ó, o Free Fire aqui, ó, beleza? Opa. Você vai ter que apagar aí a pasta aí do Free Fire, beleza? Exclui ela aí dos seus arquivos. Pronto, excluiu, tropa. Quando fez isso, tropa, já era, beleza? Você só vinha aqui no segundo e eu passo aqui, ó. Aqui no download aqui, beleza? Vocês vão apertar em download aí, peraí, que a custa tá aqui embaixo, tropa. Peraí, tem várias custas aqui, deixa eu encontrar ela aqui agora. Aqui, tropa, vai ser essa custa aqui, beleza? Com skin sem fundo, beleza, tropa, sem lags. Essa custa aí, beleza? Vocês vão estar dando um clique em cima dela, tropa. Vocês vão estar vindo aqui, beleza? Vocês vão dar um clique nela, vocês vão extrair aqui, beleza, tropa? Extrai o arquivo aí, ó. Extrai o arquivo, tropa. Sobe lá em cima, ó. Sobe, sobe, sobe. Subiu aqui, tropa. Tá vendo que a pasta do Free Fire já tá aqui, beleza? Tropa, eu vou estar abrindo a pasta pra vocês que estão vendo, tropa. Aqui, ó, aqui. É só isso aqui, tropa, que ela tem. Isso aí, você vai entrar na pasta do Files aí, beleza? Vai ter só isso aqui, beleza, tropa? Quase nada na pasta, beleza? Vai ter só algumas coisas, tropa. Que isso aí vai estar deixando leve o seu Free Fire. Eu vou lembrar que, tropa, custa aí não dá ban, beleza? Então pode estar usando aí direitinho aí no seu Free Fire, beleza? Não dá ban. Se você não quiser, tropa, usar mais a ban, ou usar a custo mais, tropa, você desinstala ela, beleza? Desinstala o Free Fire de novo, ou limpa aí, beleza? Então, tropa, você segura aí em cima da pasta do Free Fire. Opa, volta aí. Segura em cima. Segurou em cima, tropa? Não aperta copiar, beleza? Você tem que apertar aqui, eu vou cortar, beleza, tropa? Pra enviar a pasta toda, já tem uma vez. Pera aí, apertou em recortar, tropa. Vou ensinar, vem aqui em cima, ó, doload, beleza? Põe em download, doidão, você vem em memória interna, doidão, gente. Pertou em memória interna, vai em Android, data, e cola aqui, beleza? Você pode ver, tropa, você pode ver que a pasta do Free Fire já tá ali, beleza? Ó, você cola aí, beleza? Ó, você viu, né, tropa? A pasta já tava aqui, beleza? Mas ela não tava, tropa. Você viu que a perdi pra colar e não mandou substituir? Então, tropa, é desse jeito aí, beleza? Depois de ter feito isso aí, seus doidão. Depois de ter feito isso aí, bota no canal, deixa o like, se inscreva, beleza? Tropa, depois de ter feito isso aí, podem tá entrando no Free Fire, podem tá aí jogando, beleza? Não vai dar lag, beleza? Tropa, vai rodar no Ultra aí, mano. Se você quiser, você roda no Ultra e já era, beleza? Então, tropa, falou aí, até o próximo vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e falou, tropa, até o próximo vídeo aí, doidão.